Sete anos de idade, minha mãe me dá pra minha tia, e minha mãe falou na minha cara, você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. A mãe que me gerou, virou pra mim e disse, eu ainda vou te ver morrendo pedindo. Aos nove anos de idade, minha tia me devolve pra minha mãe. Vou passar o pior pesadelo que uma criança pode passar. No meu braço. Eu já vou encerrar. Se fosse um show, você não estava com pressa pra ir embora. Você está na presença do Todo Poderoso. Nesse meu braço. Essa daqui era a carne, era a carne, e nessa, aqui, eu tenho uma facada, não sei se dá pra receber uma cicatriz. Eu tenho uma facada nesse curso. Daqui, até aqui, era tudo deformado de água fervendo. E minha mãe dizia, eu te odeio. Aos nove anos, ouvindo tudo aquilo, do lado da casa da minha mãe, de uma igreja batista. Irmã Ruth, que é viva até hoje, me viu e disse, menino, vem na escola dominical hoje, porque eu vou te dar um doce. Só que quando eu chego na escola dominical, ela vira pra mim e diz assim, Jesus mandou eu cuidar de você. A irmã Ruth me ensina o primeiro hino, que foi, oh com cego andei, e perdido vaguei. Não dá tempo, eu tenho que correr. Ela me ensinou o hino da árvore. Aos meus onze anos, minha mãe morando dentro de um centro de Umbanda, o macumbeiro, seu Baltazar, desce um guia nele, e diz pra minha mãe. Teu filho vai ser o maior pai de santo que o Brasil vai conhecer. Precisamos consagrar ele. A noite, irmã Ruth me leva na igreja, Deus é amor. O que eles não tem de Bíblia, eles tem de Deus, que conversa no ouvido deles. Cheguei na Deus e amor, aquelas irmãs do avental cor de rosa, quando de repente eles estão cantando, olha a entrada do anjo, aqui nesse lugar, olha. Aí a irmã está cantando, quando ela vem e põe com todo respeito, pôs a mão na minha cabeça. Quando ela pôs a mão na minha cabeça, ela diz, quem é a mãe dessa criança? Irmã Ruth levantou e disse, é meu filho do coração, primeira vez que eu ouço Deus falar. Ela disse, olha, o diabo falou, que ele vai ser pai de santo, do Brasil. E Deus manda dizer, que o diabo é mentiroso, porque ele vai ser profeta de nações. Vai ser profeta, levanta a mão quem tem glória a Deus. Pega na mão de alguém e diga, quem manda na tua casa é Deus. Quem manda na tua família é Deus. Eu estou profetizando, que maldições estão caindo por terra aqui, essa noite. Quem levanta a mão para dar glória a Deus? Uma sexta-feira, isso não é historinha de pregador que o povo dá glória a Deus. É a minha história. É o meu testemunho. Quando vou para o centro de Umbanda, numa sexta-feira, eu tinha que ser consagrado. Só que eu já estava na igreja, buscando o batismo com o Espírito Santo. Coisa boa é quem tem uma irmã Ruth na vida. Aí a irmã Ruth, ela me ensinou. Ela falou assim, ó, eu não posso brigar com a tua mãe. Mas eu posso brigar na oração. Você vai lá no centro. E na hora que você entrar naquele centro. Você não vai falar nada. Você só vai entrar e a tua frase vai ser essa. O sangue de Jesus tem poder. Vamos repetir toda a igreja? Um, dois, três. O sangue de Jesus tem poder. O inferno ao fim. O sangue de Jesus tem poder. Agora vale um glória a Deus, porque Ele tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou machar aqui hoje. Eu vou quebrar a cadeia aqui hoje, diz o Senhor. Escuta. Quando eu entrei no centro. Era três portas. A primeira porta, eu clamei. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Segunda porta. Eu comecei a misturar o sangue com glória. Sangue e glória. Incrédulo não quer nisso. Incrédulo não. É só para quem é do céu. Quem é carnal só entende o que é da terra. E carnal você está contando. Será? Será que é verdade? Fica com será, porque quem viveu sou eu. Quem viveu fui eu. Ah, e eu estou profetizando que algumas mães aqui. Vai viver libertação na vida do teu filho. O diabo pode dar o decreto que quiser. Mas quem dá a última palavra na tua casa. Ainda é Deus. Alguém levanta a mão para dar glória a Deus. O meu amigo está aqui. O meu amigo está aqui. O meu amigo está aqui. Ele está aqui. A escudo. No segundo portão. Eu comecei. Glória. 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 E comecei a dar glória. A primeira visão que marcou meu ministério. Eu vi. Como o céu se abriu. Quando o céu se abriu. Eu entrando no centro. O céu abriu. E eu comecei a ver raio. Muito raio. Raio e relâmpago. Quando de repente no meio do raio. Eu vi uma pomba. Era branca. 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 E brilhava. Quando eu olhei no bico dela. O bico era de ouro. Ela veio. Num pouso. Quando ela veio. Ela bateu três vezes na minha testa. Na terceira. Eu comecei a falar em línguas estranhas. E comecei. É da. Camarraio. Reborga. Teremaia. Tchouma. Dara. Camarra. Quem tem glória. O diabo não aguenta. Ver crente falando em línguas estranhas. Vai descer. Remova aqui. Vai descer. Glória. Eu já estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Eu estou querendo descer. Ai eu estou sentindo um Deus aqui. Oh meu filho. Da próxima me traz mais cedo. Me dá mais horário. Porque eu estou ilimitando tudo o que Deus quer fazer aqui. Por causa do horário. Ai meu Deus. Quem tem glória. Quem tem glória. Quem tem glória. É horrível. Pregar e não ter tempo para pregar. É muita coisa de Deus. Não é teatro não. Não é testemunho de internet não. É testemunho real. Só que quando eu cheguei. No terceiro portão. Que estava batendo os batuques. Os macumbeiros parou. Se curvou. E virou para minha mãe. Tira esse menino daqui. Porque ele não está sozinho. Tem um homem de branco do lado dele. E tem espada de fogo na mão. É. É Minaya. O Rimicandara Maia. O Rapacandara Baixou. Uh. Tá, 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 tá. Quem tem glória. Quem tem glória. Cada glória é um demônio que cai. 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 Quem tem glória. Quem tem glória. Levanta a mão quem tem glória. É Ele que manda Adora, 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 adora Vou concluir agora Pode sentar dois minutinhos, estou encerrando É ruim pregar correndo, irmão Você fica doidinho, é muita coisa de Deus É, eu dirijo um ciclo de oração O único homem que dirige ciclo de oração é em São Paulo Começa nove horas E tem dia que não vai até cinco da tarde Daquelas irmãzinhas que Deus conversa no ouvido Chama o eterno, Ele desce Você até repifica, meu Deus, o que eu pequei? Ah, eu estou pregando Porque tem uma geração que não acredita mais que tem profeta Pode ter dez picareta Dez sem vergonha Mas ainda tem profeta que Deus fala na boca dele Tem profeta que Deus revela na boca Ah, eu encerro O projeto aqui Começou a crescer Fui viver de favor nas casas dos outros Sendo humilhado Não tinha uma cama para dormir E eu tinha que lavar a casa Eu tinha que aprender a passar roupa Fazer comida para ter uma cama E eu ouvi uma promessa Eu vou te levar para as nações Só que quando você começa a crescer Você já está achando que você é águia Aí foi quando eu achei que eu já era o vaso Eu era o profeta Deus falou Eu vou te parar Porque como você vai pregar de cura Se você não é curado Você não perdoou a tua mãe Você tem que voltar E perdoar ela Sabe o que eu descobri? Que o maior problema de Paulo O Saulo Porque é o mesmo nome É a mesma coisa Sabe qual é o maior problema dele? Não é pregar É ter que voltar para Tarsis Deus falou Você vai ter que voltar E o problema da nossa geração É que está cheio de doente Querendo falar de cura E não é curado Querendo falar de libertação E não é liberto Mas a palavra da verdade Vai visitar alguém aqui Eu tive que voltar Quando eu fui ver Eu parei dentro da casa da minha mãe E quando eu paro dentro da casa da minha mãe Com uma dor nos rins Que eu pensei que eu ia morrer Porque quando você não vai Do jeito que Deus quer Ele te leva debaixo de dor Mas que você vai, vai Escuta Cheguei dentro da casa da minha mãe Começo um trabalhar de Deus Eu começo liberar perdão para minha mãe Fui pregar num culto Dentro de uma favela Morrendo de dor E ela disse Como que você vai Cheio de dor pregar Eu falei Porque eu disse para Jesus Que com dor ou sem dor O que eu mais amo é pregar E eu vou pregar Ela foi para o culto Quando ela viu eu pregando Que ela viu Deus me usando Nas revelações Como foi aqui ontem Ela ficou impactada Dizendo Meu filho revela Meu filho fala Quando daqui a pouco Eu disse Não é eu É Deus que fala Daqui a pouco Ela levanta a mão e diz Eu quero esse Jesus também Eu quero Aramar Quem levanta a mão Para dar glória Ele faz O projeto que ia morrer O projeto que ela dizia Que ia morrer pedindo Dei uma casa para ela De três andares A última agora Dei um apartamento para minha irmã Um condomínio fechado Não deu glória Porque está com inveja É O projeto que ia dar errado Agora Dei um apartamento para minha irmã E eu falei Jesus Eu vou ficar de aluguel Ele disse Não Tu me obedeceu Segura um pouquinho a bateria Só um pouquinho a bateria Isso Aí Quando eu menos espero Jesus falou Vou caprichar Mas me deu uma casa Você não está entendendo Ele me deu uma casa Que eu aperto um botão O teto da minha casa abre O meu quarto É coisa de novela A minha sala Eu sempre quis ter sala Com muito sofá E está achando que é sofá De casas Bahia Não É Silvia Design Eu gosto de tudo chique Deus falou para mim Quem faz a minha vontade Quem mata a carne Está preparado para viver O sobrenatural Quem levanta a mão Para dar glória a Deus Hoje Em um ano Vou quase dez vezes Aos Estados Unidos Fico quatro meses Cinco meses Deus me deu documento agora Ah não deu glória Porque está com inveja Meu último presente De Deus agora Foi uma BMW X4 Ah não deu glória Porque está com inveja Posso falar? Isso não quer dizer Sinônimo de aprovação Que você está bem com Deus Porque carro não diz Quem eu sou Casa não revela Quem eu sou Mas sabe Quem revela Quem eu sou? É esse meu irmão aqui Fica de pé filho Sai da pose Entra no culto Ele pode dizer Quem eu sou Porque quando estava Nas drogas Na prostituição Que o diabo dizia Acabou Não vai ser ninguém O Espírito de Deus Levantou e diz Vou fazer você crente Vou fazer você pregador E hoje ele olha e diz Minha referência É meu irmão Minha referência Vem cá Vem cá Vem cá Que nós vamos encerrar Pega na mão de alguém 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 E diga Babilônia Diga Babilônia Não pode matar A promessa de Deus Na tua vida Na tua vida Eu não vou partir Vem Vem cá Vem cá Dom Celeste Vem cá Legenda por Sônia Ruberti